Demorou! Assim ó, assim ó, oba, 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 vamos lá, quero ouvir, oba, oba, oba Vem, vem zoando um funk de paz e amor Com a galera do Cacu e a ilha do governador Vem, vem zoando um funk de paz e amor Com a galera do Cacu e a ilha do governador Escuta meus amigos, se liga que eu vou dizer Eu tô curtindo agora baile funk com você As equipes faz a festa e arrebenta de motão Animando essas galeras, só mandando pancadão A galera do Cacu e a demorou, mas abalou Vem pedindo liberdade, justiça, paz e amor, velho Vem zoando um funk de paz e amor Com a galera do Cacu e a ilha do governador Vem zoando um funk de paz e amor Com a galera do Cacu e a ilha do governador Com muita fé em Deus, muitos anos eu vou viver Pra curtir muito o balanço bem pertinho de você Sou funkeiro, sou guerreiro, pela paz eu vou lutar Pra que o movimento funk nunca venha acabar O bonde do Cacu e a demorou, mas abalou Vem zoando um funk de paz e amor Vem zoando um funk de paz e amor Com a galera do Cacu e a ilha do governador Vem zoando um funk de paz e amor Com a galera do Cacu e a ilha do governador A vida é um jogo que tem que ter muita sorte Pois se você vacilar, pode encontrar a morte A morte é uma coisa bem difícil de explicar Pois muitos que já morreram, não voltaram pra contar Por isso pense bastante, pra nunca se arrepender E faça do baile funk mais um ponto de lazer Vem zoando um funk de paz e amor Com a galera do Cacu e a ilha do governador Vem zoando um funk de paz e amor Com a galera do Cacu e a ilha do governador